Surf Skate na nova pista. Olá meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça. Episódio 23.5.9 Em vários outros episódios anteriores nós apresentamos esta pista que apesar de já ser antiga, são as primeiras vezes em que eu faço um rolê nela. Eu não sabia que essa pista estava liberada. Eu achava que ela fosse uma pista fechada. Então, eu estou explorando o potencial dessa pista e nos rolês anteriores eu usei o Skate normal mas o Skate normal não permite a execução de curvas muito carvadas. Então existem algumas manobras que somente podem ser efetuadas por meio deste Surf Skate. E este dia, este foi o primeiro dia que eu fiz um rolê nessa pista com o Surf Skate. E realmente ele abriu muitas possibilidades para linhas diferentes. Então, neste e nos dois episódios seguintes nós veremos o rolê nesta pista fazendo coisas que não dava para fazer com o Skate normal. Confesso que não foi fácil. Após uns seis meses sem usar esse Surf Skate eu perdi um pouco a base dele e como ele é muito mole, ele é muito instável. Ele dá muita insegurança. Então, realmente não deu para fazer aquelas linhas rápidas que eu havia feito com os outros Skates. Realmente eu fiquei bastante tenso neste dia. Então, você ganha por um lado que é a boa capacidade de realização de curvas acentuadas mas você perde por outro lado que é a dificuldade nas descidas de Fake ou de Nolly e também a dificuldade para manter a estabilidade em velocidades mais altas. Até mais, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.